Olá, você está na TV Câmara, no canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta e sinal digital. Está começando agora o Câmara Debate. Hoje nós vamos conversar sobre uma terra que já foi considerada a boca do sertão do Havaiandava. Mas hoje é destaque no Brasil e também no Estado, né, Matheus? Nós vamos falar sobre São José do Rio Preto e o meio ambiente. Uma cidade que cresce pujantemente, encanta quem vem de fora, mas como conciliar o crescimento com o meio ambiente, não é, Matheus? É isso mesmo, Jaqueline. Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso programa? Eu estou muito bem mais um. Vamos lá? Vamos lá. Hoje o tema vai interessar todo mundo lá de casa, os mais novos também para ter uma consciência ambiental. E a equipe que a gente chamou, o time que a gente reuniu, é muito bom. A gente tem a Cleide Maria Guirro, que é chefe regional do IBAMA, que vai falar um pouco sobre as atribuições do IBAMA, esse nome tão importante que a gente pensa em meio ambiente, já pensa no IBAMA. O Fabiano Rayazaki, que é arquiteto. E o Valmir Mandelli, que é publicitário, que também está aqui com a gente. E gosta de meio ambiente. Exatamente. Muito obrigado pela presença de todos. E lembrando, Matheus, que a TV Câmara está no Facebook, você é atualizado com todas as informações que acontecem aqui na Câmara. E também tem o nosso canal do YouTube, que você pode rever este programa e outros programas que a gente produz aqui. E também tem o site da Câmara, que é o Câmara, o riopreto.sp.leg.br, que você também pode acompanhar todos os assuntos da Câmara. Bem, e para começar o programa, a gente sempre mostra um vídeo. E a gente escolheu um vídeo muito especial para este programa, já que a gente vai falar da nossa querida cidade, São José do Rio Preto. A gente vai ver e ouvir o Hino de Rio Preto. Vamos acompanhar? Isso. Aproveitando para o pessoal de casa, esse clipe do Hino de Rio Preto foi produzido pelos cinegrafistas, pelos editores da TV Câmara, que captaram imagens da nossa cidade. Então, dá para a pessoa ter uma noção de como está Rio Preto, né? De como grandiosa ela é. Exatamente. Vamos acompanhar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 é um nome muito conhecido, assim, é muito, está no nosso ouvido, né? E às vezes até por uma questão de ignorância, a gente não saber se tem um probleminha em casa, um bicho diferente, alguma coisa, chama o Ibama. Não é assim, o Ibama hoje em dia tem atribuições muito específicas, não é, Cleide? Queria que você explicasse um pouco como era o Ibama, como é hoje e quais são os órgãos que fiscalizam o meio ambiente nas esferas, né? Que tem várias esferas que a gente tem de fiscalização. Você pode explicar para a gente? Desde 2011, com a Lei Complementar 140, foram distribuídas as atribuições ambientais entre os governos federal, que no caso seria o Ibama, né? O estadual, que no caso seria a CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente, a Polícia Ambiental e o órgão municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, a parte de flora, por exemplo, de supressão de vegetação, principalmente em área urbana, a parte de animais, de fauna, churvestre, essa parte, por exemplo, já não cabe mais ao Ibama. Mas já coube o Ibama. Já coube, coube, praticamente. Por isso que as pessoas têm essa noção de chamar o Ibama. Isso, então às vezes aparece assim um saguezinho, um papagaio, aí telefona, já não cabe mais. Então, a gente disse para a pessoa que ela teria que procurar, principalmente a Polícia Ambiental, nesse caso, que seria o órgão ambiental fiscalizador estadual. Aqui, que cuidaria dessas questões mais específicas de fauna e flora, né? Isso, de fauna e flora. Ao Ibama, atualmente, cabe o transporte interestadual de produto perigoso, que aqui na nossa região tem muito. Cabe emergências ambientais, principalmente nas estradas e nas ferrovias federais. Cabe os grandes licenciamentos federais, que na nossa região tem vários licenciamentos federais, como as rodovias, algumas rodovias, ferrovias, linhões de eletricidade, as hidrelétricas. São 36 grandes obras que têm, assim, um impacto ambiental, regional e a nível nacional. Aí, essa atribuição cabe ao Ibama. E também tem, importante, o Cadastro Técnico Federal, que é um cadastro obrigatório a todas as empresas e as pessoas físicas que exercem uma atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recurso natural. São centenas de atividades. E essas atividades, elas variam desde um posto de combustível, ou uma indústria metalúrgica, química, os criadores de passarinho, pescadores. Essas atividades, as pessoas têm que fazer o cadastro, que é online, é tudo pela internet e tem algumas responsabilidades. Dependendo do tipo de empresa, dependendo do impacto que causa a natureza, existe uma taxa trimestral e também existe um relatório anual, que é bastante importante, porque é lá nesse relatório que as empresas vão colocar. Por exemplo, quais são os seus, o que ela emite de poluição, os seus efluentes, a quantidade de matéria-prima. Então, esse cadastro é obrigatório e o IBAMA está cobrando muito na atualidade. E os nossos empresários estão... Isso, tem essa consciência, você sente que o pessoal tem essa consciência? Cumprindo tudo isso, Rio Preto... Tem bons empresários? O Rio Preto está fazendo a lição de casa aqui na cidade? Uma boa parte não, mas dentro do contexto nacional, né? Estamos bem. Somente porque a gente tem cobrado, mas dentro de um contexto nacional, é assim, em Rio Preto, a nossa região, ela até que tem feito o cadastro. Mas mesmo assim, eu creio que a maior parte ainda não fez. Você acredita que isso, essa maior parte não fazer esse tipo de coisa, é por ignorância, talvez? É porque não quer gastar? É muito caro cuidar do meio ambiente? É porque não liga para o meio ambiente? É porque não liga para o meio ambiente? É muito caro cuidar do meio ambiente? Olha, é caro, sim, a empresa, porque no momento que ela for fazer, por exemplo, o relatório, ela tem que colocar a verdade. Porque se ela omitir informações ou colocar coisas que são falsas, ela pode ser autuada por falsidade também. Entendi. Então, ela tem que... Uma grande empresa, por exemplo, ela tem que contratar uma pessoa para fazer esse relatório, para fazer esse levantamento. O controle, o cadastro técnico federal ali é interessante porque é um monitoramento e um controle e assim acaba obrigando a empresa a perceber esse tipo de coisa e a praticar e a fazer coisas que antes ela não se via obrigada a fazer dentro da empresa. Fabiano, e do ponto de vista da arquitetura, da construção, a gente vê, não te chamaria uma moda, é uma grande tendência, essas casas com material reaproveitável, uma casa ecologicamente correta. Esse tipo de casa me soa um pouco, visualmente, quando a gente vê num documentário, na televisão, é muito bacana, muito funcional, mas me soa muito caro. Por que é caro mesmo? Por que é tão caro assim, Fabiano? Bom, antes de falar disso, eu acho que meio ambiente as pessoas têm confundido um pouco, porque acham que atitudes ecologicamente corretas só têm a ver com reciclagem, com cuidado, meio ambiente. Não. Então, para mim, que eu venho de uma cultura japonesa, no Japão a criança aprende desde quando nasce, nos primeiros passos da escola, após os quatro anos, o pai é obrigado a deixar o filho ir sozinho para a escola, mas já tem a lição de casa. Ele aprende que ele tem que cuidar do seu quarto, que ele tem que cuidar do seu lixo, que ele tem que cuidar dos seus afazeres diários desde pequeno e, principalmente, isso não só dentro da casa, que é a família, a base de tudo, mas também a instituição pública, as escolas em todas as esferas e, principalmente, a criança aprende mais quando ela é criança. Sim, exatamente. Depois daquele ditado pau que nasce torto, realmente não muda. Então, a criança no Japão, ela já nasce ecologicamente correta. Nossa, que coisa boa. Inserida, né? Não é inserida, né? Com certeza. É fácil, basta querer, porque tem muito interesse político, tem muito interesse da indústria, mas, para mim, é muito barato se você vir educando. Desde cedo. Quando você educa, não sei se eu estou errado aqui, mas é a minha visão como arquiteto. Não adianta eu impor ou influenciar um cliente. Olha, você, que hoje está bem de vida, é rico, vá. É caro você construir uma casa ecologicamente correta? Pelos benefícios que se traz, não é. Entendi. Mas não adianta influenciar para um ser que não tem isso dentro dele. Isso não é o estilo de vida dele, né? Ele não vai jogar, não vai separar o lixo. Eu projeto casas para que, até o lixo, eu tenho a preocupação, o local do lixo que fica no corredor, eu consigo influenciar ao cliente que tenha a consciência de que o o lixo tem que ser organizado no próprio quarto da criança. Se ele já começa, ele pega uma banana, ele vai comer, ele joga no mesmo lixo, que está misturado com o papel, já começou errado. Claro, já começou errado. No Japão, você consegue isso dentro da própria casa. Isso é uma questão de educação. Basta os pais começarem a mudar isso dentro da própria casa. Se a gente não tiver isso e não fizer essa consciência... Não adianta nada fazer uma casa, né? Não adianta nada. Porque aí vai para a escola no Brasil, não tem isso também. No Japão, a criança, ela limpa a própria sala de aula que ela usa. E além disso, existe um revezamento lá que cada semana ou cada dia, uma turma vai fazer a comida para os outros, vai, após essa alimentação, vai limpar a mesa. O refeitório e depois vai limpar o banheiro. Ou seja, vai limpar a escola inteira. Ela não tem faxineira. Entendi. Então, isso é aprendido na escola. Teve a Copa do Mundo, o ano retrasado. E nós tivemos... Saiu em todos os noticiários, vocês que são da imprensa, viram os japoneses do Japão. Sim, foram limpando. A gente joga limpando. Aí a mídia falou, nossa, o que é isso? O japonês veio dar um tapa na nossa cara com a lua de melicano. Não, o japonês, ele é isso. É uma atitude natural. É uma atitude natural. Não é para parecer, não é para já ser. É de não aceitação. Porque essa criança, ela não vai aceitar, quando ela sair, for para outro ambiente, aceitar o lixo. O diferente hoje da nossa cultura, que a gente aceita ver o lixo no rio, na calçada. Teve um jogo aqui em Rio Preto, Palmeiras e um time que eu esqueci o nome, desculpa. É o de... O de... Gente... Na terra da... Na terra da Cleide. Exato. E eu fui convidado, eu sou arquiteto de alguns jogadores, Zé Roberto e Dudu, que o Zé Roberto e Dudu aceitam. Eu estou fazendo a casa deles e a casa dele, do Zé Roberto, é inteirinha, ecologicamente correta. Ah, Fabiano, ele é rico. Ele pode, né? Não, não é isto. Ele tem a consciência, porque ele morou 12 anos na Alemanha e ele morou numa casa, ele estava me explicando, né? Os filhos deles nasceram nessa casa. Os filhos deles, eles são vegetarianos. Sim. Olha só a consciência. Para uma pessoa ter essa consciência, é porque ela foi educada para isso. Os filhos deles têm uma educação que eu nunca vi, né? O alemão é muito rígido com isso, né? Vem do berço. E eles trouxeram isso para o Brasil. A primeira coisa, na reunião, a exigência dele e da esposa foi, Fabiano, tudo que for ecologicamente correto, até célula fotovoltaica, captação de energia solar para produzir energia para a própria casa, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo reuso de água, né? Nós estamos... Até uma horta, ela adora cozinhar. Ela é vegetariana. Vai ter uma horta com produtos que remete a tudo isso. Então, nós trouxemos uma tecnologia alemã, que é uma horta que ela fica suspensa, né? E ela é hidropônica. E não tem nenhum produto químico que vai influenciar na alimentação deles. Da família. Então, tem esses e outras tecnologias que nós vamos trazer, mas não adianta somente o cliente ter o dinheiro. Ele precisa ser ecologicamente correto. É diferente de ele... Eu vou fazer porque está na moda. É que está na moda, né? Está uma tendência. Então, se você vai ficar na moda, nem faça. Nem com... Investe em um porcelanato, investe em outra coisa, né? Põe outra coisa na casa, faz um... Não, invista, sim, naquilo que vai te dar o retorno, né? Porque a casa onde ele mora é um condomínio que geralmente falta energia. Gente, nós já estamos tendo esse problema. Tem que superar isso aí, né? Tem que superar isso, né? Então, até a água que é reaproveitada, né? Da chuva e da lavagem de algumas coisas, nós vamos reutilizar. Vai ter um tratamento dessa água e vai jogar algumas para descarga de água, outras para lavar o chão e algumas, né? Alguma vai ser para paisagismo, né? Porque nós também vamos ter esse problema, né? E ter essa consciência, não adianta eu impor. O cliente, ele precisa ter... Tem que vir naturalmente. Vir naturalmente, tá? Então, hoje tem muitas empresas já no Brasil. Uma que chama EcoAssist. O que ela faz? Por exemplo, tem um outro cliente que está reformando a casa, né? E quando você vai reformar uma casa ou mesmo construir, você joga muito material no lixo, né? Não tem destino. Tem muitas cidades que não tem nem lei, né? Desse descarte. Desse descarte. Então, esta empresa é muito interessante. Você contacta ela no Brasil já. Você vê, a maioria das pessoas nem conhece. Eu fui conhecer após procurar e pesquisar, porque esse cliente me pediu. Você vai lá jogar uma janela que você não vai usar mais, de madeira. A maioria que faz, vai para a caçamba. Mistura com o quê? Com o entulho de cimento, de coisa, né? Que mistura com papel, que mistura com vidro, que mistura com porcelana. Bituca de cigarro do pedreiro. Que alguém que passa na rua ali joga, né? Exato. E quando no vizinho não joga o lixo dele. O lixo dele também, né? Bota o sacio ali. É a cultura do brasileiro. Galho. Galho e folha, árvore que vai sair. Então, essa empresa, ela vai até a obra, ela mesmo separa, organiza, né? Porque, por exemplo, na cidade de São Paulo é lei, você não pode deixar na calçada esses objetos dejetos, né? Resíduos. E você faz uma visita programada, eles separam e levam, por exemplo, o entulho. Você sabia que o entulho dá para você triturar ele e fazer um asfalto? Reutilizado. Reutilizado. E é tão resistente quanto o petróleo. Ou isso, para a zona rural, para essas coisas. Exato. Então, por exemplo, um vaso sanitário, você sabia que ele dá para ser triturado também e virar uma nova porcelana de um novo vaso? Eu não sabia. Então, tem muitas utilidades. Um vidro que se joga muito fora, você já sabe, você pode reutilizar. Então, esta consciência precisa haver. Infelizmente, não há. Em São José do Rio Preto, eu tenho muitos projetos, muitas obras, que mesmo você construindo do zero, o nosso sistema construtivo é o mais arcaico do planeta. No Japão, você constrói uma casa sem pedir caçamba. Qual é o primeiro item que a gente pede quando vai começar uma casa? A caçamba. Que absurdo. Já está prevendo que vai jogar coisa fora, né? Quero me livrar. Exato. Do que não me serve. Para você ver como o nosso sistema construtivo ainda é arcaico e você vai construir do zero, levantar, você vai naquele terreno, não tem nada, só tem um terreno e você já pede a caçamba. A caçamba já está prevendo que você vai produzir lixo. Sem errar a obra, sem errar o projeto, você já está jogando fora. Isso imagina se você erra o projeto e erra a obra. Joga-se mais ainda. Nós não temos ideia de quanto se joga. Nós jogamos... Isso é jogar dinheiro no lixo. É jogar dinheiro no lixo. Esse dinheiro que você joga no lixo e na caçamba, dá para fazer em muito, por exemplo, uma captação de água pluvial ou um sistema de aquecimento solar ou de aquecimento ou até de energia fotovoltaica. Sim, para a própria casa. Exato. Então, quando fala-se em que é caro você implantar um sistema ecologicamente correto, é porque o caro é uma palavra que está na mente das pessoas. Porque é criar um obstáculo à frente daquilo que você não tem conhecimento. Não faz parte da tua raiz, não faz parte da tua cultura. O que é caro? É caro daqui a uns anos você ter toda a tecnologia, você ser milionário, você ligar a luz, o botão da energia da sua casa e não vai acender a luz porque não tem energia. Você vai ligar a torneira, você vai abrir a torneira e não vai ter água para você poder consumir. Poxa, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho base. Rio Preto Quente, ligar o ar-condicionado, não ter o ar-condicionado nessa terra quente. É muito interessante notar isso, por exemplo, parece que a cidade está cada vez mais quente, o planeta está cada vez mais quente. Vamos falar do Valmir, fala um pouco do teu projeto, é muito bacana. É, uma ideia bem criativa. Uma coisa bem criativa. É uma página do Facebook que, na verdade, é uma provocação. Bom, tudo começou quando eu vim aqui para Rio Preto, que eu sou lá do Pará, sou de Londrina, ali da região de Londrina, de Cambé. E quando eu vim para cá, eu falei assim, nossa, aqui é muito quente, né? E eu não estava acostumado com isso. E eu andava aqui pelo centro, aqui de Rio Preto, tudo, e pelos bairros também, e eu via que tinha muitos lugares que não tinha árvore, né? E eu falava, meu, mas como, né? Um lugar quente desse... Cadê as árvores? Arrancaram! Um lugar quente desse, sem árvore. E eu ficava... Aí eu andava assim, eu cheguei já a ver lugar onde é para ter árvore. Ao invés de ter árvore, tem uma placa de party. Eu falei, meu, como pode isso, né? Aí, um dia, eu estava lá com uma ideia de fazer um Instagram, mas com alguma coisa que fosse diferente, né? Que fosse... que chamasse a atenção para alguma coisa. E, a princípio, eu imaginei pôr fotos de coisas feias, assim, né? Sim, aberrações, né? Isso. Aí, eu falei assim, bom, mas o quê, né? Porque, às vezes, o feio é bonito, enfim... Então, vamos ver isso. Aí, eu falei assim, não, vamos ver lugares que não têm árvore, né? Aí, eu falei assim, olha, isso aí acho que é uma boa. E aí, eu falei assim, bom, então, isso aí acho que vai instigar as pessoas a verem, né? Ó, Rio Preto precisa de árvore, não sei o quê. Aí, eu fui tirando, né? Onde eu ia, via lá um lugar que não tinha árvore, ia lá, tirava uma foto e postava com alguma coisa, né? Dizendo alguma coisa. E aí, foi. Aí, isso foi instigando as pessoas. Aí, hoje, as pessoas já me... Também já estão tirando foto e te mandam? Já me mandam foto. Então, está bem interessante isso. E daí, eu falei assim, bom, já que tem no Insta, então, vamos pôr no Face também. Aí, o Face deu uma app, assim, maior, né? Então, eu tenho lá... Como é que chama a página? É, que está uma árvore aqui. Que está uma árvore aqui. É. E aí... E hoje, no Face, está com mais de mil seguidores já e no Insta tem, acho que uns 200 ou... Aí, eu sou uma delas. Não plantei ainda, mas eu sou uma delas. E aí, você sente que o pessoal tem plantado, fala, ó, plantei uma árvore a mais, sei o que lá, você sente que o pessoal tem tido uma... Tem, mas não é tanto. Mas a intenção da página não é que aí as pessoas vão lá e plantem, não. Mas que fique ligado, é instigado. É instigado. É uma provocação. É falar assim, ó, Rio Preto é... Chamar a atenção. Rio Preto é bonita? É, mas vista de onde? Vista de cima, olhando para a represa, olhando para o Vivendas. Onde é bonito? O centro é bonito? Você anda aqui no centro, não tem uma árvore. Então, aí, vamos supor, quem é aqui do comércio, né? Na hora do almoço deles, eles vão fazer o quê? Não tem onde ir, né? Eu tenho uma hora e pouco, eu tenho uma hora para ficar. Tô, onde eu vou? Eu vou na Riachuelo. Sim, é. Que tem o ar-condicionado. Vamos onde tem ar, é isso. Onde eu vou? É isso. Não tem o que fazer. Não tem um lugar, né? Então, você vê só marquise e calçada, né? Não sei até que ponto isso é interessante, né? É interessante para os comerciantes. Sim, mas... Ir para o público que anda ali. O conforto das pessoas que utilizam o centro, né? Então, sei lá, né? Correto. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo. Já, não é que é lindo? Sim, já. Passou rapidinho. Fechamos já o primeiro bloco. Hoje, a gente está falando sobre São José do Rio Preto, uma cidade linda, bonita. Mas, e o meio ambiente? Como é que a gente está crescendo, respeitando, preservando o nosso meio ambiente? Aguarde um instante só. As pessoas podem ter, ao mesmo tempo, chikungunya e dengue. Houve cientistas que já encontraram casos de pessoas que tiveram identificado no sangue, ao mesmo tempo, o vírus de dengue e o vírus de chikungunya. Foram pouquíssimos casos que foram relatados até hoje. E esses casos, aparentemente, não tiveram uma gravidade maior do que os casos de dengue ou do que os casos de chikungunya sozinhos. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com duas fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre a cidade de São José do Rio Preto e o meio ambiente, não é, Matheus? É isso mesmo. O primeiro bloco foi muito bom com as percepções individuais. A gente está aqui com a Cleide Maria Aguirro, que é chefe regional do Ibama. O Fabiano Reza, que é arquiteto. E o Valmir Mandelli, que é publicitário. E para pôr um assunto aqui nesse segundo bloco, tirando o Fabiano, que é daqui da cidade, mas é uma pessoa que viaja muito, todos nós somos forasteiros. Não, eu também sou forasteiro. Você também viu o preto, Jaqueline? Na minha cabeça, você não era daqui. Então, dois rio pretenses e três forasteiros. Ô, Cleide, você que tem uma experiência, a gente conversava antes de começar o programa, já passou por várias unidades do Ibama pelo Brasil. Eu sei que o preto, assim, visualmente está bem na fita, uma impressão que dá perto de outras cidades. Mas tem muita coisa a ser feita, né? A gente não pode deitar em berço esplêndido, né? Qual é a sua percepção da cidade? Que outros lugares você passou? Bom, em termos, por exemplo, de Amazônia, né? É interessante que as cidades mais recentes da Amazônia, cidades que cresceram nas últimas décadas, elas suprimiram a floresta e estão sem árvores dentro da floresta. Então, se você anda pelas cidades de Rondônia, várias cidades também do Mato Grosso, do Pará, elas são muito secas dentro. Elas estão, quer dizer, a floresta já está longe, né? Infelizmente. E as cidades ficaram sem arborização. Em outras cidades, assim, do Nordeste, mesmo da Amazônia, a questão mais preocupante, além da arborização, que também é difícil, né? É a questão da infraestrutura, do esgoto a céu aberto, a questão da falta dos arroamentos, de um canteiro, cuidado, né? Então, é uma questão muito de infraestrutura. Agora, Rio Preto, ela, assim, comparativamente a outras cidades do país, né? Ela está relativamente bem, bonita, mas ela poderia melhorar. Então, por exemplo, mais políticas públicas no sentido de... Como o morador que quer fazer a sua reciclagem, né? Ele separa o lixo e aí, o que ele vai fazer? Para onde esse lixo vai, né? Para onde esse lixo vai, né? Porque a gente sabe que os condomínios, os órgãos públicos, eles acabam fazendo um contato com uma empresa de reciclagem que acaba indo lá buscar ou leva até a empresa de reciclagem, cooperativas, né? Nem sempre são empresas. Mas, e o morador comum? O que ele faz com esse lixo? Uma outra coisa que a gente sente na cidade, existe áreas arborizadas boas, né? Seja no Vivenda, seja em outros bairros, mas faltam lixeiras. Sim, sim. Existem áreas que têm muita concentração de clínicas, que vêm várias pessoas de fora, que têm muitas pessoas praticando atividade física, mas que não encontram uma lixeira. Um lixinho para jogar um copinho ou jogar nada, né? Então, são coisas simples, assim, que eu creio que poderia melhorar. Eu acho também que cai muito no projeto do Valmir, eu acho que também tem muito lugar com muita árvore, que é ótimo, mas outros sem árvore nenhuma, né? Assim, estão no ranking, estamos bem, mas não há uma distribuição uniforme, né? Não há uma distribuição... Não, eu creio que as áreas mais periféricas carecem muito de arborização. O Cleide, o Ibama atua também na zona rural, e para a gente, zona rural é extremamente importante no município, porque a gente tem borá, piedade, macacos, a represa. Como é que está esse entorno em volta de Rio Preto, na preservação? Olha, a ocupação, né? Tanto da agricultura, das pastagens, da agricultura da cana-de-açúcar, elas foram ocupando, assim, as áreas, os poucos remanescentes de mato que tinham, né? Agora, isso vem de séculos. E, então, sobraram fragmentos muito pequenos. Em comparação com outras áreas do Estado, realmente, a nossa região tem poucos remanescentes, seja de Cerrado, porque a nossa região é uma transição entre Mata Atlântica e Cerrado, né? Seja de Cerrado, seja de Mata Atlântica, tem remanescentes pouquíssimos, e muito, na época da seca, eles são muito prejudicados pelas queimadas. Ainda precisa de uma, assim, tanto de políticas públicas como de conscientização da população quanto ao uso do fogo. Porque não é só aquele remanescente florestal de Cerrado que pega fogo, mas também a questão dos animais. Chega na época da seca a quantidade de animais que correm para as estradas porque estão correndo do fogo e as maiores vítimas, principalmente os jabutis, bichos preguiça, né? Que são mais lentos, ou mesmo viadinhos, os gatos do mato. E a nossa região é uma região que falta centros de triagem para resgatar esses animais, para tratar, para fazer um trabalho de soltura, de devolver esses animais à natureza, né? Tem o hospital da Unip que dá um apoio, tem o Bosque que dá um apoio, mas nós precisamos também de outros centros que dessem um apoio maior a essa questão da fauna. Sim. Fabiano, eu queria que você falasse um pouco, no primeiro bloco, você comentou rapidamente sobre o paisagismo, que também é uma... É, o paisagismo urbano. Tem a ver com a sua profissão. E você sente, por exemplo, cada vez mais, talvez por uma influência do arquiteto que tem uma visão mais humanista da coisa, casas ou empresas que não cortam, utilizam de uma árvore que estava ali naquele terreno e fazem no entorno dela a construção. E você sente que tem tido uma visão, um carinho melhor para isso, né? Do paisagismo e de arborizar as residências? Sim. Depende muito do empreendimento comercial, né? Depende muito da visão do empresário, né? Ele vai fazer conta. Poxa, se eu arrancar aquela árvore, quantas casas, quantos prédios e quantos milhões eu vou faturar? Eu não consigo subir ali, né? Se ele é um cara que pensa na lucratividade, ele vai tirar essa árvore, né? Não tem o que falar, né? Exato. Agora, normalmente, o empresário, ele vê primeiro a lucratividade, né? E aí tem que vir os órgãos, tem que vir a população, pessoas conscientes, né? Que levantam a bandeira para que seja contra. É raro você ver uma empresa hoje no Brasil que respeita, né? Mas a população, né? Ela precisa cobrar mais disso. Mas, muitas das vezes, a gente não... O arquiteto é o primeiro a saber. Porque ele é o primeiro a ser procurado a idealizar o projeto. Às vezes, não sempre eu peço para que permaneçam essas árvores. Eu estou fazendo um condomínio aqui, em São José do Rio Preto, onde já existem umas árvores, tá? E o cliente, ele gostaria, não vou citar nome, ele gostaria de arrancar todas as árvores, né? E olha, você projeta... Porque no lugar dessas árvores, ele vai ter o quê? Vai ser mais um terreno para vender? O problema é que depois você arranca tudo, aí planta para dar sombra. É, o demora muito. Ele fala, não, mas Fabiano, olha a copa dessa árvore, ela vai atrapalhar. Aqui teria que nascer um prédio, aqui teria que nascer uma... Quer dizer, mais uma unidade que ele pode vender. Eu falo, mas eu tenho... Exato. Mas eu tenho como criar isso em volta ao entorno. Eu faço, deixa comigo, né? Exato. Só que aí, a visão do arquiteto é uma visão macro de tudo. E a gente deixa algo muito melhor, mantendo aquele paisagismo que já está lá. É uma árvore centenária, você sabe, você vai... Ele vai falar, poxa, mas derruba ela que nós plantamos outra. Tá, concordo com você. Você planta outra, pequena, quantos anos ela vai demorar para criar uma sombra? É pequena, né? É pequena, né? A maioria das vezes o nosso voto é vencido, infelizmente, tá? A gente só vai conseguir mudar isso, como eu te falei. É lá da base, é da educação. Quando essa criança virar um empresário, ele tiver a consciência, né, de que realmente ele precisa ter atitudes que não se leve só o lado financeiro. Financeiro da coisa, né? Então, tem como criar esse equilíbrio, sim. Tudo vai depender da área, do terreno. Eu tenho um projeto de clientes também que tem terrenos pequenos, de 200 metros quadrados. Ele manda tirar a árvore, porque já é pequeno, não vai... Então, pequeno meu terreno, se eu deixar essa árvore, não vai caber a minha casa. Não vai caber aí. Para o arquiteto não tem limites. A gente consegue criar. A árvore vai rachar a casa, a parede? Tem tudo isso também. Ela vai rachar, ela vai criar uma raiz. Ela vai entupir minha calha, é o que mais a gente ouve. Ah, entupir minha calha. Não tem mais empregada, quem que vai limpar? Ela vai fazer sujeira. Ele vê sempre o lado, a maioria é do brasileiro. Reclamar. O lado dele, né? Eu conheci uma senhora esses dias e ela falou assim, ah, a minha rua, a única casa que tinha árvore era a minha e todo mundo parava os carros ali. Ah, desculpa da sombra. Desculpa da sombra. Aí o que ela fez? Cortou a árvore. Cortou a árvore. Cortou a árvore para parar de ter a sombra. Parabéns. Para ninguém mais parar com o carro na frente. Parabéns. Na minha rua. Aí você vê a mentalidade, né? Então, aí, essa é a história mesmo, é a cultura, é a cultura que já vem assim e os filhos dela vão imaginar assim, entendeu? Porque é a educação que eles têm, né? Então, vai ser assim. Agora, o que é interessante para o ser humano é que sempre quando ele quer ou descansar ou ver algo bonito, ele quer retornar à natureza. É. Ah, é verdade. E os lugares mais valorizados economicamente são onde tem, assim, um paisagismo mais bonito, mais exuberante, mais elaborado, onde tem mais árvore, onde tem água, né? Uma água que cai, uma água que corre. Então, o ser humano tem essa tendência, mas ao mesmo tempo ele tem a questão do dinheiro, né? Do dinheiro. Isso, muita coisa prática. As vezes você desforra, Fabiano, aí depois quando você vai fazer o projeto para uma casa específica, bota bastante verde lá e fala, não, pelo menos eu faço a minha parte, vou compensar no micro e no macro. Sim, mas aí é um paisagismo com vegetação rasteira. Rasteira, né? É um paisagismo mais decorativo. Entendi. Não dá para você ousar, né? Exato. Porque é micro, é um espaço menor. Então, a consciência tem que haver, né? De uma forma mais macro. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem o Nhotim, em Minas Gerais? Em Minas Gerais. É o maior museu a céu aberto do mundo. Então, assim, quando eu fui lá, eu falei, eu não quero mais sair daqui. Eu vou ficar aqui, né? Você vê o homem, como ele consegue criar um espaço bacana, com obras de arte, com... A cada passo que você dá, eles mantiveram a natureza e trouxeram novas espécies. A cada passo que você dá, você tem uma surpresa. E o que você menos vê lá é construção. Só que ela aparece. Ela aparece. Quando você menos percebe, ela está no meio de uma floresta. Então, no meio de árvores centenárias. E isso é chocante para nós. E aqui, um exemplo no Brasil. Por que não fazer? Por que não seguir esses bons exemplos? Porque lá, eu fui descobrir a história. O dono da fazenda, ele comprou esta fazenda com esse intuito. O dono, ele teve uma educação que com esse pensamento. Então, ele priorizou primeiro esse lado ecológico. Em segundo plano, o lado financeiro. Mas hoje é um dos museus mais visitados do Brasil. E que celebra a natureza. Que celebra a natureza. É algo inovador e totalmente, ao mesmo tempo, exótico. E você, você pensa em museu, você pensa o quê? Numa casa velha com um monte de coisa pendurada e não tem uma árvore dentro. Lá você se espanta. Você se realmente, você remete à natureza. Porque quando a gente está bem, é quando eu exalo aqueles cinco sentimentos. Os cinco sentidos, né? O primeiro é a visão, o cheiro, o paladar. A natureza exala isso. E nós temos isso. E quando a gente está bem, é quando a gente se encontra com a natureza. E só quando a gente vai para algum lugar como esse, que a gente vai sentir isso. Por que não ter isso todos os dias, né? Nós temos áreas aqui em Rio Preto, bacana. Você comentou, a José Munil, Vivendas. Aquele canteiro central é bem arborizado. É muito bonito. Mas não teve um planejamento, não teve um projeto urbanístico bacana, né? Fizeram ali uma pista de caminhada, mas como você disse, não tem a lixeira. É, aí falta uma coisinha ali, né? Lá eu acho que eles retiraram bancos, né? Sim. Acho que tinham mais bancos lá e eles retiraram. Porque é o problema de depredação. Eles falam de depredação também, né, Valmir? Mas também é aquela coisa. Você resolve o problema tirando o problema, né? Só dizendo aqui uma coisinha. Você falou desse museu. Eu vi um documentário há uns dias atrás que um fazendeiro, que não é brasileiro, óbvio, né? Sim. A fazenda dele, ele planta um monte de coisa, milho, né? Tudo que você imagina, banana, no meio da floresta. Então ele conciliou tudo. A floresta, você vê de cima, é uma floresta. Só que lá tem tudo. Banana, tem... Não precisou devastar para plantar. É a agroecologia. É a agroecologia. É engraçado. Aí, essa fazenda já virou uma referência e tal, né? Perfeito. O Valmir tem um ponto interessante, porque ele era do Paraná e ele veio para cá justamente atraído por um dos setores que Rio Preto é destaque, que é o setor joalheiro, né? Ele trabalhava numa empresa de joias no Paraná e veio para Rio Preto, porque aqui é polo joalheiro. E é interessante. E aí ele veio, quer dizer, uma pessoa de fora e tem essa visão do meio ambiente da nossa cidade. Achei isso muito interessante. Achei tomar conta da... Agora é uma provocação, não é nem provocação, mas é para a gente refletir sobre o nosso cartão postal, a Represa Municipal. A Represa. Vamos falar dela? O que vocês acham? Eu acho que a Represa é um presente que Rio Preto tem, é o que você falou, é o grande cartão postal da cidade. Mas, por outro lado também, ela deixa a gente ficar preguiçoso, porque aí a gente tem essa falsa ilusão que está tudo bem, que tem verde, ah, tem a Represa. Não, o Rio Preto está bem. Olha a Represa lá, que bonita que ela está, então a gente deixa a gente, deu uma consciência um pouco preguiçosa para nós, Rio Preto, para nós que moramos aqui na cidade. Vocês não sentem isso também, que às vezes a gente usa como justificativa, ah, mas tem a Represa, né? É, a Represa, eu sou daqui, nascido aqui, e quem vem para cá, eu viajo muito, né? Rio Preto é uma das cidades, foi eleita agora a segunda melhor cidade para se viver no país e a melhor do Estado, pelo IDH. Mas, Rio Preto é muito bela, e a Represa é um cartão postal que nós não conseguimos explorá-lo e ser reconhecido. Vamos começar, vocês são do marketing, o nome dela, Represa Municipal, ela precisava ter um nome. Eu conheci Chicago, que lembra... Poxa, você está comparando Chicago com Rio Preto? Você não vai comparar com grande, não, você não vai comparar com pequeno, você tem que lancer, é isso aí. Lá existe o Lago Michigan, o Lago Michigan, você vai a Chicago e você não fizer um passeio de barco ao Lago Michigan, com um jantar e tendo a vista da cidade, você não foi para Chicago. Quer dizer, Rio Preto precisa criar atrações, empreendedor, porque uma represa linda daquela que não se explorar, vamos lá caminhar na represa. É só serve para caminhar. O comércio em volta, os empresários precisam ter uma visão de que a represa, algo ali, tem um terreno da prefeitura enorme, que eu não sei por que está lá parado, precisa se criar algo para a população, porque, como vocês disseram, nós não temos o que fazer em Rio Preto. É verdade, é trabalho, casa. Olha um exemplo, o Olímpia aqui do lado é polo turístico, e o Rio Preto que estamos aqui, nós não temos, é polo turístico de negócios. De negócios, é. E por que não criar? Nós temos já um cartão postal maravilhoso. A gente é São Paulo e Olímpia é o Rio de Janeiro. É, isso aí. Então, quando você vê aquela vista, daqui de cima da represa, e vê a represa ao meio e fundo os prédios da cidade, ela é integrada nesse ambiente, é muito bonito, a Swift, aquele prédio que foi preservado, tem um teatro incrível, e nós precisamos explorar esse cartão postal que Deus nos deu e está mal explorado. Então, essa é a minha visão. Quando eu passo ali, eu tenho dó. As pessoas que vêm de fora olham, nossa, vocês têm uma represa maravilhosa. Quem vêm de fora. Quem mora aqui não está dando valor, porque tem um prédio velho ao lado, tem um monte de imóveis parados, tem vários terrenos ali também. Tem muito lixo. Tem muito lixo. Tem muita capivara. É isso, tem muito lixo. O mais bonitinho são as capivaras. É muito lixo, né? Muito lixo. Uma falta de consciência também das muitas gatas. Inclusive, dentro, numa região que passa a BR, muito caminhão com cargas perigosas, né, Gleide? Então, imagina ali, imagina, imagina um restaurante bacana ali, com um terraço, né, um belo terraço. Em Chicago, melhores restaurantes estão com a vista, o lago lixo. Não, é isso. Ele valorizou o que eles tinham, né, o lago natural, a natureza. Sim, sim. Vocês vão bastante na repressa? Você vai, Valmir? Vai bastante lá? Eu já fui mais. É, eu também. Eu já não vou tanto, não. Eu já fui mais também. Passar o ano novo na repressa. Agora, o que a gente percebe também é que a população mais distante da cidade, pouco também usufrui da repressa. E essas pessoas distantes não têm áreas verdes também, né? Um parque, um lugar para ir, né? Para curtir perto do seu bairro, né? O que eu acho também interessante são os, tipo, o parque ecológico, a cidade da criança também, acho bastante interessante, se bem que a cidade da criança está um pouco abandonada. É um projeto muito legal, né? E que falta, eu acho que é a mesma coisa da repressa. E lá, não tem muita árvore também. Não tem árvore, não. É muito pouco. É muito brinquedo, muito quente lá. Você vai lá, vai pôr a criança de baixo do sol. A criança fritar no sol, né? Não tem jeito, né? Falta uma visão mais urbanista do meio ambiente mesmo. Mas nada muito difícil de se resolver, né? Exatamente, eu acho. Com certeza. Esse navio que navega, ele é de empresa privada. Privada que toma conta. E tem um restaurante dentro do navio. Então, imagina, por que não criar uma ideia como essa? Uma empresa que tem uma contrapartida social, né? Que faça alguma coisa pela cidade. Uma outra coisa, só para registrar, para o pessoal de casa, e talvez a a Cleide possa falar, o Fabiano também, é muito importante a gente cuidar, plantar, ter árvores, mas tem que plantar árvores certas também para o lugar certo, né? Não adianta. E não é desculpa, ainda mais em tempos de internet, em tempos de ter um viveiro aqui, de pedir uma orientação, de ligar para alguém que entende, né? Ó, liga para o escritório do Fabiano, liga para a Cleide, liga, ó, eu queria plantar uma, que árvore eu planto, né? Porque não é qualquer árvore que a gente pode plantar na rua ou plantar até na casa da gente, né? Sim, o interessante é que seriam árvores de pequeno pote, né? Porque a gente vê que houve, assim, um grande plantio de oiti, né? Mas o oiti, ao longo dos anos, vira gigante. Ele cresce bastante. E é muito oiti que tem em todos os lugares, seja nas ruas, seja nas praças. Então, existem árvores de menor pote, porque nas ruas principalmente, né? Nos arruamentos, elas são interessantes. E uma outra coisa que é interessante é que, pela lei de crimes ambientais, as árvores de arruamento, elas são protegidas. Não é porque ela está em frente à sua casa, que ela lhe pertence. Porque ela é sua? Ah, tá certo. Então, uma pessoa só pode suprimir uma árvore de arborização urbana com a devida autorização do órgão público competente. Mas não é à toa, não, né? Existe alguma lei aqui em Rio Preto que fala assim, ó, você tem que ter uma árvore, porque a gente vê, né? Sim. A hora que vai construir tem que plantar uma, né? Graças a Deus, em Rio Preto existe essa lei. Quando eu vou protocolar um projeto aqui na prefeitura, para qualquer imóvel que você tenha uma escritura, você é obrigado a colocar no projeto duas árvores na frente, na calçada. Na calçada. Se eu não colocar no projeto, não é aprovado. Ah, mas e se o cliente não plantar? Aí tem um hábitse. No final da obra, o fiscal da prefeitura, isso eu tenho até que parabenizar a prefeitura de Rio Preto, o fiscal da prefeitura vai até a sua obra, se não tiver plantado as duas árvores, não tira o alvorá, nem o hábitse. Quer dizer, tem que ter essas políticas públicas para questionar. Só que o que o cliente faz? Ele planta a menor espécie. Aí o fiscal veio... Um fiapo, né? Isso, ele veio, deu hábitos, ele tira. Tira, tira aquilo lá. É a cultura. Aí a gente cai na cultura. Por isso que eu estou falando da cultura. Tem que ter a cultura dele. Ele fez o mais difícil, né? Que plantar, ele fez o mais difícil. Exato, o brasileiro sempre dá um jeitinho, não adianta. Fugio, você apaixona por aquela árvore. Uma outra coisa interessante na área urbana é a parte de fauna, né? É. Que determinadas árvores, elas atraem mais fauna. Mas isso também, eu já vi tirar árvores, porque atraiu muita árvore, muito periquito. Muito periquito. Ah, eu tenho uma goiabeira em frente à minha casa e é lindo. As maritacas, nossa, elas acabaram com as goiabas. Faz muito barulho. Eu chamo a luceira. Fizeram barulho. Sujeira no chão, no carro, mas eu achei lindo. Uma árvore centenária. Todos da minha rua tiraram a árvore. Eu não vou tirar. Ela começou a estragar a calçada. Você foi arrumando, deixando. Exato. Não, arranca essa árvore inteira, porque agora a raiz estragou. Eu cortei um pedaço da raiz. Sim, foi organizando. Eu fui atrás de um paisagista que entende. Eu não sou especialista. Eu posso cortar? Então, em Rio Preto tem especialistas que você possa se orientar, né? Então, tem que vir da cultura, tem que vir da consciência. Então, não adianta só ler. O cara vai lá, ele dá um jeitinho, depois ele corta. Em frente à minha casa, tem uma, o que se chama? Sete copas. Então, dá uma certa... Nossa, que sombra gostosa. Dá um coquinho. A sombra é maravilhosa, mas aí não tem um problema. As folhas. As folhas são enormes para a gente. Mas também é só época, né? Mas é uma época. Assim, são duas semanas que eu vou lá e eu encho, assim, de 15 saquinhos de mercado, de folha, por dia. Mas é uma terapia, né? Quando a gente corta... Mas, assim, se você for levar em conta, são duas semanas que eu fico lá pegando folha. Mas olha o tanto de época, de tempo, que eu fico com uma sombra que muda o clima da minha casa. Que se não fosse ela, o clima lá de casa seria outro, né? E o pessoal para em frente, pegam a sombra. Você também vai cortar. Para lá. Discuta a sombra. Pessoal, nós chegamos ao final do programa. Acabou. Passou rapidinho. Mas, assim, rapidamente, uma consideração final de vocês sobre Rio Preto e nosso meio ambiente. Uma dica, um conselho, enfim. Eu creio que a questão ambiental, ela é de todos, né? E como diz a própria Constituição, né? O meio ambiente é de todos e também responsabilidade de todos, né? Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas, como o nosso colega já falou, vem, assim, do próprio espaço da pessoa, né? Da própria educação. Que, às vezes, ela até vem de uma educação em que o pai não teve aquela devida instrução. Mas a pessoa pode mudar também, né? A pessoa hoje pode mudar. Porque hoje é muita informação, né? E, então, começa por ela. Ela pode, realmente, com certeza, cobrar dos órgãos competentes, né? Mas, começa por ela mesmo. Correto. Porque, às vezes, se diz, ah, sou um ecológico, ecológico. Mas, é um porcão, hein, cara? Desculpa o meu porcão, porque o porco... Não, falei do porco. Olha, gente, eu sou vegetariana, não como porco. Minha filha é vegetariana. Não, tá certo. É, o porco... Não tem nada a ver com a história. Não tem nada suja. Mas, o que eu quero dizer é que o meio ambiente começa do próprio espaço. Correto. Fabiano? Bom, eu bato de novo na tecla de que tem que vir de baixo. Tem que vir da base, da família. A educação tem que vir de você, de casa. Nós vamos esperar o dia em que vai faltar água, que vai faltar o ar de qualidade, que vai faltar a energia, né? Você vai aguardar esse dia ou você já vai tomar essa atitude já? Então, tem que ter atitude inconsciente. Não adianta ficar culpando o outro, criticando o governo. Se você, dentro de casa, você não faz nem a sua parte. Então, tem que se fazer. Voltando lá, quando acabou aquele jogo do Palmeiras, eu saí do estádio, eu vi, parecia que tinham pintado a rua de branco, porque já era noite. Quando eu fui ver, não era. Tanto lixo, tanto papel, tanto saquinho. Copinho. Copinho de plástico, parecia que tinha nevado. Falei, nossa, nevou em Rio Preto. E foi um dos dias mais quentes do ano. Eu falei, eu vou dar um de japonês, igual os japoneses do Japão. Eu falei, não, eu sozinho não vou mudar nada. Então, não adianta sozinho, solitário. Um puxão de orelha para a população. Vamos ter essa consciência. Vamos nos incomodar com esse bicho. Vamos nos incomodar mesmo. Vamos mudar e incomodar. Não adianta só cobrar e não fizer a própria parte. Tem que ver da gente. Vão ir? Vão ir? Então, acho que tem que ver da gente mesmo. Ter a consciência, procurar passar isso para as pessoas mais novas, para as crianças. E tem que mudar, porque, tipo assim, existiu aí aquela coisa da praça cívica. Ah, nós vamos derrubar um monte de árvores, isso aqui. Todo mundo ficou indignado. Tá, mas e em casa? Você tinha uma árvore lá em frente à sua casa? Sim, você tinha. Então, você tem que ver isso, né? Porque é muito fácil você culpar. Ah, a prefeitura não põe, não sei quem não faz. Faça a sua parte, né? Faça, põe uma, né? Se o teu vizinho lá não tem uma árvore, ó, fala com ele, ó, vamos pôr uma árvore aqui, vamos lá buscar, eu te ajudo, né? Pra dar um curto um pouco, né? Vamos ver o que dá pra ser feito. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, né, Matheus? Bora, Jaqueline. Acabou, né? A gente tem muitos a pensar no meio ambiente e fazer algo pelo meio ambiente em Rio Preto, Perfeito, isso mesmo. Obrigada, Matheus, vamos embora, terminou nossa prosa? Vamos, acabou. A você que nos acompanhou no Câmara Debate, hoje a gente falou sobre São José do Rio Preto e o meio ambiente. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.